Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, perventuários da casa, todas as pessoas que estão assistindo através das redes sociais. Muito boa tarde. Eu fiz uma indicação a respeito de um trabalho, de uma praça, se for possível o... Colocar ali uma foto só para nós mostrar aqui um pouquinho do trabalho que a gente precisa botar em prática. Um momentinho só já vai. Ali, ó. Nós temos a Praça da Zambuja, que é um cartão postal praticamente para todos os visitantes que vêm de fora, que vêm visitar o santuário de Zambuja. Ali nós temos seminário, nós temos hospital, nós temos a igreja. E foi feito ali o asfalto em 2019, eu acho que foi. E ali não foi feita a calçada. Então, eu fiz um envio ao prefeito e ao secretário de obra para ver se nós conseguimos recuperar isso aí, que é uma coisa que não é muita despesa. E eu acho que a Praça da Zambuja é um lugar que nos orgulha, porque é um lugar muito bonito. Além do mais, ali circula cadeirantes, circula gente deficiente, doentes, senhoras com crianças no colo para ir no hospital. Então, eu pediria, sim, que o prefeito e o secretário de obra olhassem com carinho a essa parte para nós recuperar isso aí. Porque eu acho que todo visitante que vem a Brusque, ele vai visitar o santuário de Zambuja. Nós temos lá o Moro do Rosário, que é muito bonito, por sinal. Então, esse era o meu pedido e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador.